Voltamos com o Cidadania ao vivo e hoje, 26 de março, aniversário de Porto Alegre. E a Mariana Baierle, que começa esse bloco, vai nos trazer uma dica cultural para os moradores da cidade, Mariana. Exatamente, muito boa noite, Helena. Boa noite, nossa convidada, tudo bom? A minha dica de hoje é uma visitação à Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães. Ela funciona ali no Centro Municipal de Cultura, na Rua Érico Veríssimo, e recebe um público muito amplo, um público bem diversificado. Desde crianças, turmas de escolas costumam ir ali, participar de atividades de contação de histórias. Inclusive, a gente está acompanhando algumas imagens dessas turmas, escolas que frequentam a biblioteca. Existem os adultos também, pessoas que moram no entorno ali na região, pessoas da região metropolitana que muitas vezes vêm até aqui fazer alguma pesquisa também. Quem está se preparando para concursos, é um bom espaço para estudos, para consulta, documentos, livros, materiais. Então, é um público bem amplo. A bibliotecária me informou que eles recebem cerca de 100 pessoas por dia, ou seja, um espaço bem grande que dá esse suporte, esse acolhimento a tantas pessoas que vão ali para procurar estudos, procurar maiores informações. O acervo da Biblioteca Municipal é composto por 37 mil obras. São desde livros, revistas, tem DVDs também e tem algumas obras em braile, uma coleção pequena aí, mas são 40 livros em braile também. Então, é um acervo bem amplo e ele foca bastante a questão da história de Porto Alegre. Muitas pessoas que estão pesquisando, estudando a questão da história, da geografia, a história dos bairros, folclore, lendas da cidade, procuram a Biblioteca Josué Guimarães justamente por essa característica de trazer toda essa questão cultural sobre a nossa cidade. Então, nessa semana de Porto Alegre, a gente faz essa lembrança, a questão da Biblioteca Pública Municipal, que conta ali com diversos serviços. Desde o empréstimo de livros, que é muito fácil, você pode ir ali e ter acesso a livros gratuitamente, desde que faça um cadastro prévio, basta levar o documento de identidade, também um comprovante de residência, você pode retirar até 5 livros e ficar com eles renovando por um período de até 40 dias, ou seja, bastante tempo dá para aproveitar diversas obras, literatura, ficção. Além disso, eles têm um serviço de apoio a pesquisas, a pessoas que estejam fazendo trabalhos escolares, dão orientação a normas da BNT, questão de referências bibliográficas, tudo isso, as bibliotecárias prestam esse auxílio. Existe também ali um serviço de internet gratuito, que as pessoas podem acessar com o Wi-Fi. Então, um espaço que vale a pena ser lembrado e ser cultivado, questão do acesso à cultura pelos moradores da capital. Nessa Semana de Porto Alegre, a gente faz essa homenagem à Biblioteca Josué Guimarães. O blog dele está no nosso vídeo, inclusive, ali tem toda a programação, e o telefone da biblioteca é o 3289 7078. Para quem quiser mais informações, e vale a pena uma visita ali ao Centro Municipal de Cultura, né, Nenê? Nossa, é lindo. Ali tem os teatros, é lindo, um belo café, né, Érico Veríssimo, quase. Um ambiente agradável. A Avenida Ipiranga. E uma coisa bacana que eles fazem também, eles aceitam a doação de livros. Quem está, quem tem livros, assim... DVDs também recebem. É, DVDs. Também doar, porque tantas outras pessoas podem... Não está disponibilizando, né? Tudo isso que a Mariana falou. Com certeza. Faz a literatura circular mais, né? É verdade, Mari. Valeu, obrigada, até amanhã. Obrigada, Lena, até. Bom, e uma ampla pesquisa que já está disponível em e-book, um trabalho conjunto da Fundação de Economia e Estatística, juntamente com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e o assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos recebendo a coordenadora dessa pesquisa, a economista da FE, a Clítia Helena Pax Martins. Clítia, nesse trabalho, que, aliás, muito bacana, e a gente já mostrou que já pode ser acessado, que está na nossa página do Facebook também, tem a questão quanto a alinar o trabalho público das mulheres, que muitas mulheres, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, se dizem chefes de família, e isso muito mais entre as pessoas mais pobres, entre famílias mais pobres. Como é que foi feito esse estudo? Como é que chegaram a... Quer dizer, o estudo... Como é que tu analisas esses dados? Sim. Bom, isso saiu do censo, do próprio censo do IBGE, né? Eles fazem a pergunta quem é o responsável pelo domicílio. E cerca de 40%, 39,8%, em 39,8% dos domicílios, a responsável é uma mulher, no caso do Rio Grande do Sul. Bem, o que nós analisamos é o seguinte, quando existe um homem que se diz o responsável, isso quer dizer que não exista também uma mulher compartilhando, né? Porque ele vai se dizer o responsável, mas muitas vezes tem uma mulher também. Mas quando a mulher se diz a responsável, que geralmente é ela sozinha, né? E o que a gente percebeu, fazendo uma outra pesquisa, onde houve um cruzamento com dados sobre a extrema pobreza no estado do Rio Grande do Sul, é que a maior parte, quer dizer, 72,5% dos lares com extrema pobreza, ou seja, com renda mensal per capita de 1 a 70 reais, são aqueles que recebem Bolsa Família, no caso, estariam candidatos à Bolsa Família, esses lares são chefiados por mulheres. Então, mais de 72%. Mais de 70% dos lares em extrema pobreza tem como responsável uma mulher. E no caso, a gente pegou mais um recorte de idade, seria entre mulheres jovens, 20 a 24 anos, geralmente com filhos, filhos pequenos. Então, isso que a gente fala, é a cara da pobreza no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Lares chefiados por mulheres jovens. Sim, são essas mulheres que necessariamente mais precisam ingressar no mercado de trabalho também, que tem que ter escolaridade, que tem essas dificuldades todas. Que é aí que as políticas públicas, por isso é importante esses dados, para que venham políticas públicas que possam beneficiar. Uma coisa, Lena, que a gente observa, não só através de pesquisas, mas até no dia a dia, é a falta de escolas de educação infantil, escolas públicas de educação infantil, creches, etc., que dêem conta dessa população. Se a gente observa, tanto aqui em Porto Alegre, como nos municípios próximos, Alvorada, etc., é uma situação bastante complicada. Eu posso dizer, por causa até da minha família, minha filha é psicóloga, ela já trabalhou como voluntária numa creche comunitária em Alvorada, e essa creche teve que ser fechada, por falta de condições, até de falta de ajuda. Então, eu acho que isso é uma situação gravíssima, porque, então, justamente as pessoas de mais baixa renda, as mães que às vezes precisam trabalhar, não têm onde deixar as crianças. que é quando acontece o ingresso no mercado de trabalho. Esse trabalho, vocês vão propagar ele para o Rio Grande do Sul, isso fica só com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou a FEA entra junto, as economistas da FEA entram junto nesse trabalho? A Secretaria recebeu o que? Elas nos encomendaram, que foi uma prestação de serviço para elas, foi uma consultoria que nós prestamos, aquele banco de dados e as outras informações. Agora, todo o resto está sendo disponibilizado, até é uma coisa... Mas, às vezes, a questão da interpretação, né, Clítica? Ah, sim, mas isso, claro, o próprio artigo, ele tem as suas análises, evidentemente. Nós vamos também estar lançando aquele folheto, que é bem mais acessível, até os dados, e qualquer coisa também, isso sempre nós podemos conversar, explicar as coisas, à medida que for necessário. Quando houve o lançamento, ontem tinha pessoas representantes de vários movimentos, e outras secretarias, várias secretarias também do governo, quer dizer, que foram lá, porque, como eu disse ontem, assim, a questão de gênero, a questão sobre a mulher, sobre os problemas relativos mais, que acabam sendo suportados pelas mulheres, né, acabam tendo consequências sobre a vida das mulheres, eles são transversais, não adianta pegar... Claro, a SPM tem um papel fundamental ali, ela está capitalizando, eles estão tentando coordenar, elas, principalmente, coordenar várias ações, mas tem que ser transversal em todos os níveis de governo, tem que estar lá na chefia de gabinete, na Casa Civil, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, tem que haver um cuidado em relação às questões de gênero. E por isso, lá na FEA, a gente montou isso, com todo carinho, com todo cuidado, essa pesquisa vai ter uma continuidade, já está tendo, quer dizer, uma parte lá da minha colega está fazendo, o Gabriel está fazendo sobre a questão da violência, eu pretendo continuar pesquisando especificamente sobre a questão de pobreza, mulher e pobreza, e mulher e participação política, que é uma coisa também interessante, que a gente acabou não mencionando, que é um dos dados da pesquisa, né, então, isso seriam os interesses, por enquanto, da gente poder também ir mais a fundo nessas questões. Então, só revisando a questão de gênero, que é abordada nas esferas, nas esferas públicas, privadas, e também na questão do bem-estar, e que outros, que se pode acessar os outros temas, a questão da violência contra a mulher. Sim, a questão do tráfico de mulheres, da secretária Irene Leitão, e do mercado de trabalho na região metropolitana, que foi feita pela, essa análise foi feita pela Irene Galeazzi, um colega nosso também. Sim, que tem um vasto trabalho aí. Bom, Clitia, muito obrigada, obrigada mesmo pela tua presença hoje aqui, pelo trabalho que vocês realizaram. Outro momento, vamos debater os outros itens também, nesse trabalho, e até uma próxima. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, a sua audiência, nessa noite, Cidadania, sempre aqui, ao vivo, às sete da noite, todas as tardinhas aqui, com informações da nossa comunidade. Hoje, aniversário de Porto Alegre, momento de curtir um pouco mais a nossa cidade, e desejamos uma boa noite, até amanhã. Tchau, 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 tchau. E aí